Ó, cerca de 100 quilos de drogas foram apreendidos na zona rural de Campina Grande nesse fim de semana. É droga, viu, merda? 100 quilos é droga. Segundo a polícia, entre o material, estava 100 quilos de maconha, mais 2 quilos de crack e vários frascos de lidocaína, que é uma substância utilizada para potencializar o efeito de entorpecentes. O delegado Elton Vinagre deu detalhes sobre essa operação. Põe na tela! Uma operação visando coibir o tráfico de entorpecentes na região de Campina Grande. Por meio de várias investigações em andamento, várias diligências, recebemos uma informação precisa de que havia uma vasta quantidade de droga numa casa abandonada na região do Sítio Lucas, ali na saída de Católica de Boa Vista. Os nossos investigadores, muito atentos, muito diligentes, foram até lá e conseguiram visualizar de longe que havia várias drogas espalhadas por essa residência e também um cheiro forte de maconha. Quando visualizaram, quando entraram no recinto, chegaram e constataram essa vasta quantidade de drogas semelhantes à maconha, também cerca de 2 kg de crack e várias balanças de precisão e vários frascos de uma substância anestésica chamada lidocaína, que serve principalmente para potencializar o uso dessa substância. E aí, é droga com pá e rodo, viu? Parabéns aos integrantes da Draco por essa apreensão.